Olá, tudo bem? Muitas pessoas trabalham em ambientes corporativos onde o dress code, ou código de estilo, é mais formal e sóbrio. Mas o que fazer se sou apaixonada por jeans e quero usar o jeans no meu trabalho? Então, hoje eu trouxe dicas para você usar o seu jeans de forma bem adequada ao código de estilo que a sua empresa exige. As calças podem ser skinny ou flare, mas o jeans tem que ser mais escuro e sem muitas lavações e rasgos. Use com camisas e blazers bem alinhados, que é para conseguir a compensação que a casualidade do jeans traz. Um saltinho trará a combinação perfeita. As camisas jeans devem ser usadas com calça de alfaiataria, saias midis, pantacourt e sempre com um saltinho. Espero que essas dicas sejam úteis para facilitar a sua vida. E continue mandando as suas sugestões. Um beijo e até a próxima!